Pessoal, hoje eu vou mostrar alguns detalhes do ganchinho do birimbolo que vai para as costas. Um ganchinho que a gente usa tanto aqui que a gente apelidou ele de biringancho. Eu vou mostrar um exercício e praticando ele você entende os fundamentos ali de fazer o ganchinho e para poder aplicar ele em situações de luta. Eu vou mostrar aqui como que ele é feito. Estou com um cara aqui, por exemplo, puxo ele para mim e vou virar uma tambalhota. Eu posso estar aqui com o ganchinho antes ou pular direto. Vou pular direto aqui que aí eu mostro como é que pega lá no meio. Eu vou rodar aqui por cima do quadril dele. É importante quando eu rodar eu tirar o quadril dele do chão. Eu venho aqui e rodo e puxo o quadril dele do chão. Aí eu venho e trabalho cruzar a minha perna aqui. Sempre que eu me deparar nessa situação com um cara aqui, que fica nós dois aqui, eu vou tentar pegar com a minha perna a perna de cá dele. Mas isso não basta. Porque eu tenho que entrar esse gancho aqui, que é atrás do pé dele. Aqui está difícil de entrar. Eu posso ajudar com o outro pé, mas mesmo assim não ficou bacana. O segredo da posição aqui é que quando você estiver buscando o berimbolo com o cara, você traz o quadril dele para você. Se o quadril dele estiver virando para lá, quanto mais sai para lá, mais eu perco o gancho. E mais ele me puxa. Então quando eu rodei com o cara aqui, a primeira coisa que você faz é grampear a perna dele. Se estiver solta, solta aqui. Você pode ajudar com a outra aqui, não tem problema, o importante é cruzar aqui. Aí olha só, eu vou puxar o quadril dele para mim. É importante quando você roda, entrar embaixo do quadril, para o quadril dele ir mais para o chão. Ficar o tempo todo no alto. Aí agora eu vou rodar o quadril dele para mim, olha só. Rodei, olha o ganchinho. Entra fácil. Então eu estou aqui disputando a posição, está lá os dois. Em vez de ficar batendo, tentando ganchar, puxa o quadril dele que entra na hora. Estou ali, olha, puxou o quadril, entrou. Entrou o gancho, agora eu vou esticar. Vem ali para cá, olha, marca o ombro e venho pegando as costas. Sem kimono, já pega aqui, solta e mata aqui atrás. Olha o ganchinho lá, olha. Esse ganchinho atrapalha ele em tudo, olha. É o que a gente chama de biringancho no ovo. Agora que eu pulo lá, já começa a trabalhar o quadril, olha. Tuf, eu atiro o quadril dele do chão, olha. E agora eu vou cruzar e já rodo ele, é tudo de uma vez só. Eu já rodo ele, olha, já entrou. Isso que eu fiz direto. Se estiver na briga aqui, olha. Se não estiver conseguindo, botei o primeiro aqui, o ganchinho, não está entendendo? Roda que entra, olha, puxou. Esticou, olha. Peguei as costas. Em situação de luta, por exemplo, olha só. Eu estou com um camarada aqui, olha. Ele vai, por exemplo, entrar o birimbolo em mim, olha. Ele está entrando na posição aqui, olha. Aqui ele está perpendicular. Pode soltar aqui para mostrar. Ele está perpendicular comigo, olha. Nessa situação, eu corro para aquela posição ali. O birimbolo vem para cá, olha. E eu que entro nele. Volta lá. Ele entrou lá, olha. O bufo já rodo junto com ele, olha. Puxa o ombro e pega. Entendeu? Tudo por quê? Porque o conceito é justamente você ficar, ao invés de ficar perpendicular, você trabalhar paralelo com ele, olha. Paralelo com ele aqui, olha. Aí quem dominar o quadril do morro, ganha o ganchinho. Vira o quadril para lá. Vou para o outro lado. Eu não consigo entrar o gancho, olha. Aí você fica insistindo nele que vai para as costas. Aí o que acontece? Eu estou aqui, olha. Eu sei que é o quadril. Eu puxo o quadril dele para cima da minha barriga e giro igual um volante de caminhão, olha. Acabou. Agora eu estico aqui, olha. Já era, olha. Mata o ombro dele. Para não fugir, eu venho, ganho o ombro, ganho aqui embaixo. Se ele quer jogar para lá, só traga um dele para mim que ele vai, olha. Na terra de pó do gancho. Já era. Possa. Possa.